Raul Barreto, amigo Carlos, por favor, fale um pouco mais da tecnologia Hardlex da Seiko. Em termos de durabilidade, ele está entre o cristal mineral e o vidro de safira. Como a Seiko desenvolveu essa tecnologia? Grato? Vamos lá. Olha, o vidro Hardlex é uma questão mais tecnológica, tá? Então, o que eles fizeram? Foi tentativa e erro. Foi tentativa e erro. Eles precisavam de um vidro que não riscasse tanto, igual o cristal mineral, e que não quebrasse tão fácil também, né? Então, um pouco que eu consegui ler sobre esse livro, sobre o vidro Hardlex, que tem muito pouca literatura, tá? Existe muito pouca literatura sobre avanços tecnológicos. Por que existe pouca informação tecnológica? Porque isso aí é segredo industrial, certo? Então, a questão do Sprum, do vidro Hardlex, isso aí é segredo industrial, eles não soltam, tá? Mas, assim, a tendência do vidro Hardlex era para ser mais difícil de ter riscos, né? Do que o modelo, que o vidro de cristal mineral, mas ele risca? Risca, ele pode riscar sim, tá? E, ao mesmo tempo, ele ser mais resistente com o vidro de cristal mineral. Tanto é que o vidro Hardlex, ele é um pouquinho mais maleável. Como assim mais maleável? No ordem de um impacto, ele consegue absorver melhor o impacto do que um vidro de cristal mineral. E de cristal mineral, dependendo do impacto, já quebra na hora, o Hardlex, muitas vezes, ele resiste ainda um pouco mais. Então, essa que é a grande diferença do vidro Hardlex para um vidro de cristal mineral. Agora, existe um detalhe interessante, tá? Agora, a Oriente começa a criar o vidro safirado. O que é o vidro safirado? É um vidro que tem uma camada de safira por cima, tá? Ele ainda é muito fino a camada, ele não vai ter... Ele vai ficar um pouquinho mais difícil de riscar, como o Hardlex é. Porém, no teste de safira, ele não passa. Ele não passa com um vidro duro, ele passa com um vidro mole, porque na hora que você bater ali o medidor, ele não vai dar com o vidro de mineral. Só que ele é mais difícil de riscar do que o vidro de cristal mineral. Existe uma vantagem frente ao safira, que ele é bem mais barato, tá? Bem mais barato que o vidro de safira. E o que que isso interfere? A safira é vendida, vamos dizer assim, pela grossura, praticamente pelo peso, né? Pelo tamanho e peso. Então, isso aí que vai bater o preço do vidro de safira. Então, eles poderiam fazer um vidro de safira fino? Poderiam fazer um vidro de safira fino. Só que não seria condizente com o Poseidon, né? Porque o Poseidon, por exemplo, ele tem... Ele pra aguentar 300 metros. O vidro tem que ser extremamente grosso, tá? É a mesma coisa você pegar um vidro de... Um vidro... Um vidro de carro normal e querer que ele absorva o impacto de uma bala de carro, de uma arma, né? Não vai... Você precisa ter um vidro de... Um vidro blindado. E a mesma coisa pro vidro do Poseidon. Ele não pode ser um vidro normal. Ele tem que ser um vidro projetado pra aguentar os 300 metros de pressão. Então, essa que é a grande diferença. E por isso que eles preferiram colocar um vidro safirado é colocar um vidro de safira, tá? Por que um vidro safirado e não um vidro de safira? Um vidro de safira levaria o custo do relógio pelo menos uns 700, 800 reais mais caro, tá? E enquanto um vidro de safirado conseguiram reter esse preço ali na casa dos 2.600 reais. Então, é um grande relógio, tá? É um grande relógio. 2.600 reais no Poseidon. 300 metros. Somos 300 metros, tá? Não é 200, é 300. Com válvula de hélio, com ponteiro GMT, né? Com máquina GMT. Então, é um excelente relógio. E aí, pessoal? O que você achou do vídeo? Gostou? Que você concorda com as minhas afirmações nesse vídeo? Se você concorda, vai lá. Deixa aqui o seu joinha aqui embaixo. Vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback pra mim, vai ser melhor ainda. Então, espero o seu feedback. E siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar pra você nesse canal aí. Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima.